O negócio é da sua filha, Isabela. O negócio começa com a letra S. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar esse vídeo... Já te engasguei aqui agora. Já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui. E, pessoal, também de nos acompanhar no Instagram. E, gente, também antes de começar esse vídeo, eu quero indicar um canal aqui que eu já indiquei aqui, tá? Mas que muitos ainda que são novos, que não conhecem, que é o canal da nossa amiguinha Sabrina, Extraordinária Sabrina. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vão lá. Se inscrevam no canal da Sabrina, curte, compartilhem o vídeo dela, comentem muito, tá bom? Coloquem lá a hashtag Vim do Canal Vida de Mãe e Filha que eu vou lá e vou curtir o seu comentário. Beleza? Vão lá, pessoal, e acompanha a Sabrininha, que é a amiguinha, amiguinha nossa, amiguinha da Isabela. Beleza? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito aqui no canal e que eu fiz, gente, sério. Eu gravei pra vocês, eu fui pra vocês que ia gravar, assim, quando a Isabela tivesse algumas crises de ciúme. Pois bem, a Isabela teve uma crise de ciúme sem eu saber. E vou falar pra vocês o porquê. Olha só. A Isabela ganhou... A Isabela. Olha o que a Sofia ganhou da priminha dela. É um... Tipo uma luminária, tá? Vamos ver se dá pra ligar aqui. Ah, eu liguei, só que tá... Deixa eu colocar o quarto aqui no escuro pra vocês verem melhor. Opa. Deixa eu ver se... Peraí. Olha, ela é uma luminária com a inicial da letra Sofia. Legal, né, gente? Então, ela ganhou da... Ai, gente, tá escuro. Ai, melhorou, né? Ela ganhou da minha sobrinha, da... Da Carol. E daí, gente, a gente tava lá na casa dela, a Carol deu pra Sofia, né? E só... Aí ela queria dar pra Isabela, só que pra Isabela não tinha inicial da letra do nome da Isabela, gente. E a Isabela... A Isabela, toda vez que Sofia ganha qualquer coisinha, ela entra na crise. Querendo ou não, é coisa de criança, né? E a gente tem que entender. Então, eu converso muito com ela, mas mesmo assim, tem hora que ela... Ela fala que entende, mas tem hora que a crise é maior que ela. Gente, eu gravei um pouco pra vocês da crise de ciúme da Isabela. A Isabela não queria dar isso aqui. A Isabela tomou e falou que era dela, que... Isabela, a letra S não vai ser a letra do meu sobrenome. Que sobrenome da Isabela tem suado, não tem? É meu, é meu, é meu, é meu. Não é da Sofia. A Sofia só ganha tudo. Gente, sabendo que a minha prima, essa minha prima que deu pra Sofia, ela dá muita coisa pra Isabela, muita coisa mesmo, gente. E a Isabela, mesmo assim, entrou em crise, não queria saber. E eu falei, Isabela, depois a minha mãe vai comprar uma pra você, que ela tá adicionando. Depois eu quero comprar uma pra Isabela, não tem? Mas mesmo assim, gente, ela queria, porque queria o da Sofia. O negócio dela é pra Sofia. Vocês não estão entendendo. A Sofia da Sena é muito mimada. Ô, coitadinha da Sofia. Já tá com o apelido de mimada, já antes de nascer. Gente, a Isabela fez uma crise, mas uma crise mesmo, tá? E eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo agora, vocês vão acompanhar. Já conversei com ela, falei que eu vou comprar o resto, vou finalizar o enxovado da Sofia, e vou levar ela no centro. Eu falei pra ela que quando eu levasse ela no centro, gente, falta de ar, não tem alto tamanho da minha barriga. Que eu ia estar deixando ela comprar alguma coisinha pra ela, entendeu? Durante quando eu estivesse comprando as coisas da Sofia, que eu ia deixar ela pegar algumas coisas pra ela também, na compra. Tivesse terminando de fazer o enxovado da Sofia. Aí eu falei pra ela, né, que então tá bom, já que ela ia querer ficar com a letra S da Sofia, que ela ia perder, né? Aí daí ela, no final, ela desiste e devolve o S da Sofia, pra poder pegar a lembrancinha dela que eu falei que ia dar pra ela quando eu estivesse fazendo o enxovado da Sofia. Que por essa semana eu já vou gravar comprando o restante do enxovado da Sofia todinho pra vocês, tá bom? Mas antes vamos lá pro vídeo pra poder ver a crise de ciúme da Isabela com a Sofia. Vamos lá? Isabela, traz aqui o negócio da Sofia. Não é mais. Isabela, a prima dela deu pra ela, Isabela. O tanto de... O tanto de coisa que a Carol já te deu. Isabela, seu nome começa com I, não é com S, não. Não, mas é pra eu sobre o nome. Traz lá pra mim. É meu. Não, não vou dar. Vou dormir no meu quarto hoje. É da Sofia. Não, é meu. Isabela, seu nome começa com a letra S? Não, sobre o nome. Sobre... Aí a pessoa vai chegar e perguntar bem assim, nossa, que lindo, como que é o nome dela? Isabela... Ah, Isabela... Mas por que que tá com a letra S, então, se o nome dela não começa com a letra S? Não, não tem problema. Dá um negócio da Sofia, Isabela? Não. Eu vou pegar outra coisa sua, então. Pode pegar a sua. Ai, eu vou pegar as suas lovas, vou dar tudo pra Sofia agora. Nem as lovas. Ai, Sofia. Sofia, também chá. É tudo meu. Que tudo seu? Dá logo o negócio da Sofia e Isabela. Não, não e não. É, dá sim. Dá logo da Sofia. É da Sofia. Que seu, Isabela? O negócio é da Sofia, Isabela. O negócio começa com a letra S. É da Sofia, guri. Seu nome começa com a letra S, por acaso? Tem sobrenome. Mas isso aí não é pro sobrenome, é pro começo do nome. É meu. É da Sofia, Isabela. É meu. Seu nome não começa com a letra S, Isabela? Eu sei, mas tem o sobrenome. Ai, bebezão. É meu. Dá aí, depois a mãe vai comprar um que começa com a letra I, de Isabela. Não, eu quero o S. Eu vou, ó, eu vou semana que vem lá no centro e vou comprar as coisas da Sofia e vou caçar um desse aí com a letra I pra você. É meu. Então tá, já que você vai ficar com isso aí, você não vai ficar com o negócio que você queria ficar lá no centro, você lembra? Tá bom. Que graça que dá, Isabela. Você ficar com a letra S não é do seu nome, minha filha? Tem muita graça. É de Sofia. É meu. Seu nome é... Sou Isabela? Não, é Isabela Duarte Soares. Então, Isabela Duarte... Dá um negócio da Sofia, Isabela. É da Sofia, Isabela. Não. É da Sofia. É meu. É da Sofia. É da Sofia, minha filha. Não, é meu. Para que esse ciúme bobo... Não, é meu. Esse mosquito é querendo atacar você. Sofia, sua irmã, tá querendo pegar a letra do seu nome. É meu. Sua prima deu para ela, Isabela. Sua prima deu um monte de coisa já. E ela deu isso aí para a Sofia agora. Você já ganhou tanta coisa dela. E ela deu isso aí para a Sofia, você vai ficar querendo pegar? Não, mas eu ganhei um desse. Depois eu vou comprar com o seu nome. É, é meu. Não dá negócio da Sofia, Isabela. Não. Não. Dá negócio da Sofia. Não! É da Sofia. Não. Dá negócio da Sofia. Não. Dá negócio da Sofia. Não, é da Sofia. É meu. As pilhas são minhas, então o negócio é meu. As pilhas são suas, mas o negócio é da Sofia. Não. Então tá. Vou comprar outro pra Sofia, só que eu vou comprar pra Sofia sim, o nome dela é completo, então. Compra. Isabela. A Isabela tá com ciúme. Ah, pro meu quarto. Minha filha, eu falei pra você que eu vou comprar uma com a letra de seu nome. Não, mas vai demorar demais. Não vai não. A gente tá acabando de começar a semana, aí vai semana que vem ainda. É, semana que vem eu vou lá comprar o resto do enxoval da Sofia, e daí eu procuro uma letra com seu nome. Vai ser na outra semana, depois do domingo que vem. Não, minha filha. É essa semana? É, é essa semana, é essa semana tá acabando, tá? Não, tá começando a semana. Então você vai que dia? Ah não, é semana que vem. Hoje é domingo. Semana que vem é amanhã. Então. Então amanhã você vai? Não é amanhã, é semana que vem. Quarta-feira? Não sei. Não, não. Talvez. Dá um negócio, né, Sofia? Vamos guardar no qual, vamos guardar o padel? Não. Daí, dá. Não. Eu não vou dar. A Isabela com crise de ciúme, só porque a Sofia ganhou uma letra com o nome do... Como que falam desse negócio aqui? Uma nominária com o nome dela. A letra do nome, da inicial do nome dela. E a Isabela quer pra ela, sabendo que o nome dela começa com a letra I. Vai, minha filha, pra mamãe recomprar uma pra você. Olha o tanto de coisa que a sua primeira ratidez deu, Isabela. Mas nunca me deu isso. Oxe, mas minha filha, tanto de coisa que a ratidez deu. Não. É, a Sofia ainda só ganhou isso aí, você ainda deve estar reclamando. Não, é meu. Sofia quer o negócio dela, né, Sofia? Eu quero, mamãe. Aí. Tá o negócio da Sofia. Tá o negócio da Sofia. Da logo. Então tá, depois eu pego. Eu vou pegar depois. Não vai, é meu. É meu. Dá o negócio da Sofia, Isabela. É sério, agora dá, que não vai guardar, vai. Não é pedaço, não vai guardar. Então tá, você vai ficar com a letra da Sofia pra você. É isso mesmo que você vai querer? Sim. Então tá bom. Semana que vem eu vou lá comprar o resto do enxoval da Sofia. E você lembra o que você falou pra mim? Aquele carro ainda não vale. Tem certeza, Isabela? Mas ele é pequeno demais pra caber minha boneca. Então tá bom. Então você prefere ficar com esse nome? E o que você vai fazer com esse nome? Não é brinquedo? Não, ele é de ficar em cima de cômodo, de alguma coisa enfeitando. Não é pra você ficar brincando com ele. E aí? Então você prefere ficar com esse mesmo, né? Sim. Então tá bom. Então, é a sua palavra agora? Não tem como voltar atrás depois. Quando eu estiver comprando as coisas da Sofia, você vai lá pegar alguma coisa. Tá? É isso aí então que você vai ficar. Não, eu tô. Não, você falou que vai ficar com esse aí. Tá bom. Só que não é pra brincar com você. Você é pra deixar pra enfeitar. Não, eu vou deixar pra quando eu dormi. Não, não tem que deixar pra quando eu dormi. Você é pra poder ficar enfeitando em algum lugar. Tá? Então tá. Então, gente, a Isabela vai ficar com o nome da Sofia pra ela. E ela não vai... Que eu falei pra ela que da próxima vez que eu fosse comprar o enxoval da Sofia, que eu ia comprar pra ela. E eu ia deixar ela escolher alguma coisa pra ela lá na loja. Mas como ela preferiu ficar com o nome da Sofia pra ela, porque... Não, pode ficar agora. Tá bom, então. Aí eu vou comprar outro pra Sofia. É só que eu vou comprar o nome dela completo. E a Isabela quer ficar com a letra Sofia pra ela. Aí ela perdeu a escolha do brinquedo que ela queria. Tá, Isabela? Não. Então, dá um negócio da Sofia, hein, tá? Gente, a Isabela, toda vez que a Sofia ganha alguma coisinha, a Isabela fica nessa crise aqui, ó. E a mamãe já falou pra ela, cara, não precisa ter ciúme. Esse bebezão de mamãe. Vira aqui pra mamãe. Por que você tá chorando, minha filha? Mamãe vai comprar uma letra com a inicial do seu nome? Não é que a mão de cebola? Gente, é que a minha sobrinha, ela tem bastante disso aqui lá. Só que, infelizmente, ela falou que não tinha a letra da Isabela, que é a inicial do nome dela, né? Que é a letra I. Aí ela tinha o S dela, ela falou... Ah, que dia? Dá pra Sofia que é a letra com a inicial do nome da Sofia. E como não tinha a letra I, então não tinha o nome da Isabela. Aí a Isabela... Ah, por que a Sofia já tem? Eu nunca tive. Gente, a Isabela é muito sentimental. Mas eu falei pra ela que a gente vai no centro comprar o resto da sua vó, da Sofia. É depois de domingo? Depois de hoje? É, semana que vem já vai entrar, já. E que ela... A gente já entrou. É. Que a gente vai no centro. E eu falei pra ela que ela escolheu alguma coisa pra ela lá. Essa semana, né? Uhum. É quarto ou sexto? Ou é quarto ou não? O terço ou quarto? Aí eu falei pra ela que ela ia escolher. Que eu deixava ela pegar. Só um brinquedinho. Mas deixa no meu quarto. Tá bom, fica no seu quarto. Pra mim dormir. Quando eu for dormir, eu ligar. Então tá bom. Então é por isso, gente. Que a Isabela tá aqui com essa crise de ciúme dela. Mas já passou, né, Isabela? Você vai deixar o S da Sofia, né? Uhum. Você vai deixar aqui porque... Então tá bom. Vai ficar aí, então. Tá bom.